Art. 23. Não havendo prazo estipulado no contrato, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindi-lo, deverá avisar a outra de sua intenção. § 1º O aviso prévio será concedido na proporção de trinta dias ao empregado que conte com até um ano de serviço para o mesmo empregador. § 2º Ao aviso prévio previsto neste artigo, devido ao empregado, serão acrescidos três dias por ano de serviço prestado para o mesmo empregador, até o máximo de sessenta dias, perfazendo um total de noventa dias. § 3º A falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período ao seu tempo de serviço. § 4º A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. § 5º O valor das horas extras extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado. Art. 24. O horário normal de trabalho do empregado, durante o aviso prévio, quando a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de duas horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das duas horas diárias previstas no caput deste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral, por sete dias corridos, na hipótese do § 1º e 2º do art. 23. Art. 25. A empregada doméstica gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, nos termos da seção V do capítulo III do título III da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452. Art. 26. Parágrafo único. A confirmação do estado de gravidez durante o curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. Art. 10. Do ato das disposições constitutuais transitórias. Art. 26. O empregado doméstico que for dispensado, sem justa causa, fará jus ao benefício do seguro-desemprego, na forma da Lei nº 7.998, no valor de um salário mínimo, por período máximo de três meses, de forma contínua ou alternada. § 1º O benefício de que trata o caput será concedido ao empregado, nos termos do regulamento do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. § 2º O benefício do seguro-desemprego será cancelado, sem prejuízo das demais sanções convencíveis e penais cabíveis, pela recusa, por parte do trabalhador desempregado de outro emprego condizente com sua qualificação registrada ou declarada e com sua remuneração anterior. § 2º Com comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação. § 3º Comprovação de fraude visando a percepção indevida do benefício do seguro-desemprego. § 4º Por morte do segurado. Art. 27. Considera-se justa a causa para os efeitos desta Lei. § 1º Submissão a maus-tratos de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de criança sob cuidado direto ou indireto do empregado. § 2º Prática de ato de improbidade. § 3º Incontinência de conduta ou mau procedimento. § 4º Condenação criminal do empregado transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. § 5º Decídia no desempenho das respectivas funções. § 6º Embriaguez habitual ou em serviço. § 8º Ato de indisciplina ou de insubordinação. § 9º Abandono de emprego, assim considerada a ausência injustificada ao serviço por pelo menos trinta dias corridos. § 10º Ato lesivo à honra ou à boa fama ou ofensas físicas praticadas em serviço contra qualquer pessoa, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. § 10º Ato lesivo à honra ou à boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador, doméstico ou sua família, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. § 12º Prática constante de jogos de azar. Parágrafo único. O contrato de trabalho poderá ser rescindido por culpa do empregador quando o empregado. § 1º O empregador exigir serviços superiores às forças do empregado doméstico, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. § 2º O empregado doméstico for tratado pelo empregador ou por sua família, com rigor excessivo ou de forma degradante. § 3º O empregado doméstico correr perigo manifesto de mal considerável. § 4º O empregador não cumprir as obrigações do contrato. § 5º O empregador ou sua família praticar contra o empregado doméstico ou pessoa de sua família ato lesivo à honra e à boa fama. § 6º O empregador ou sua família ofender o empregado doméstico ou sua família fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. § 7º O empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra mulheres de que trata o art. 5º da Lei nº 11.340. Art. 28. Para se habilitar ao benefício do seguro-desemprego, o trabalhador doméstico deverá apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e o Emprego. § 7º I Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual deverão constar a anotação do contrato de trabalho doméstico e a data de dispensa, de modo a comprovar o vínculo empregatício com o empregado doméstico durante pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses. § 2º Termo de rescisão de contato de trabalho. § 3º Declaração de que não está em gosto de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte. § 4º Declaração de que não possui renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família. Art. 29. O seguro-desemprego deverá ser requerido de sete a noventa dias contados da data de dispensa. Art. 30. Novo seguro-desemprego só poderá ser requerido após o cumprimento de novo período aquisitivo, cuja duração será definida pelo Codefate. CAPÍTULO II Do Simples Doméstico Art. 31. É instituído o regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico, simples doméstico, que deverá ser regulamentado no prazo de cento e vinte dias, a contar da data da entrada em vigor desta Lei. Art. 32. A inscrição do empregador e a entrada única de dados cadastrais e de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, no âmbito do simples doméstico, dar-se-ão, mediante registro, em sistema eletrônico, a ser disponibilizado em portal na internet, conforme regulamento. Parágrafo único. A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico será objeto de regulamento a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente operador do FLTS. Art. 33. O simples doméstico será disciplinado pelo ato conjunto dos Ministros do Estado da Fazenda, da Previdência Social e do Trabalho e Emprego, que disporá sobre a apuração ou recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos por meio do simples doméstico, observadas as disposições do art. 21 desta Lei. § 1º O ato conjunto a que se refere o CAPT deverá dispor, também, sobre o sistema eletrônico, de registro das obrigações trabalhistas previdenciárias e fiscais e sobre o acúmulo e o recolhimento dos tributos e encargos trabalhistas vinculados ao simples doméstico. § 2º As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o § 1º I têm caráter declaratório, constituindo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e encargos trabalhistas delas resultantes, e que não tenham sido recolhidos no prazo consignado para pagamento. § 2º Deverão ser fornecidas até o vencimento do prazo para pagamento dos tributos e encargos trabalhistas devidos no simples domésticos em cada mês, relativamente aos fatos geradores ocorridos no mês anterior. § 3º O simples eletrônico de que trata o § 1º deste artigo e o sistema de que trata o CAPT do art. 32, substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto previsto no CAPT, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários, declarações a que estão sujeitos os empregadores domésticos, inclusive os relativos ao recolhimento do FGTS. § 2º Deverão ser fornecidas. § 3º Deverão ser fornecidas.